Um gadinho, um curaleiro, pastando lá no varjão Tá na vazante do rio, roça de arroz e feijão O meieiro tá contente, com o visto da plantação Hora canta, hora suvia, o trecho de uma canção Também fico embevecido, pois nem tudo está perdido Sertão ainda é sertão Passarada ainda canta, curioco rupião Trinca ferro, tangará, sabia, saracurão Açanhaço faz regência, canta no pé de mamão Na capoeira fechada, canta o príncipe azulão O canto de uma perdiz Faz suspirar feliz, sertão ainda é sertão Nosso sertão sobrevive apesar da agressão A ganância dos humanos que destroem nosso chão Mas cá onde a motosserra e o trator nunca virão Não tendo ouro nem prata, que a meu ver é perdição Águia, mãe, natureza, ré, nova sua beleza Sertão ainda é sertão Aqui no meu pé de serra, fintei o meu coração Os esteios, fios de paz, os poesias no oitão Os baldrames por a fé e os barrotes de ilusão Cobri tudo de esperança e desafio a solidão Neste mundo onde meu Deus vou Vivendo os dias meus, sertão ainda é sertão Tchau